bem-vindos a mais um vídeo de hoje o vídeo de hoje é que a gente não pode tomar gol se a gente tomar gol o vídeo acaba por que está sem som? peraí deixa eu botar som aqui rapidinho agora sim muito bom estamos lá a partida e pessoal ontem eu estava gravando um jogo de roblox mas só que aí eu estava gravando aí só que aí eu perdi a gravação e resolvi gravar opa eu sou do vermelho já deu para perceber ali nossa golaço que golaço que golaço pelo menos começamos a cumprir um desafio não tomamos gol e sim marcamos opa opa o carro ali de vermelho e preto eu acho que é do meu time tomas fiz o cruzamento para mim mesmo muito bom 2 a 0 muito bom estou estraçalhando o time deles opa muito bom muito bom muito bom muito bom opa já tirei daqui não acredito que vai ser gol daqui eu não acredito quase que era gol eu acho que dá em não tem que esperar mais aqui tem que até ficar assim se tiver eu fico só esperando aqui opa não não podemos tomar gol senão o vídeo acaba faz o cruzamento para mim cruza para mim cruza cruzamento marco é chato viu opa não era para eu já estar era para eu já estar aqui já na hora opa olha igual contra não meu Deus tira 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 o vídeo não vai acabar agora não o vídeo não vai acabar agora não sai do meio sai do meio sai do meio sai do meio o vídeo não vai acabar agora não rouba o gol não quase que eu roubo o gol dele toma olha o gol olha o gol não era para eu já ter pulado antes já vamos para cá aí agora daqui a gente tocamos na bola pelo menos pelo menos isso opa opa se vier cruzou forte de aqui o cara não sabe nem cruzar a bola cruza forte para caramba opa já conseguiu fazer a chute ali boa não pelo menos até agora não tomamos gol tá beleza tá tranquilo tá tranquilo opa tirei de novo agora é só fazer o cruzamento faz o cruzamento cruzamento para mim bicho o cara do manchinho o cara do manchinho está jogando para cá sai do meio 4 tira 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 essa bola tira essa bola tira essa bola o vídeo não é para acabar ainda o vídeo não é para acabar ainda Toma Ok Bicho chato Vai, vai, vai Se fazer um cruzamento, eu consigo Se fizer um cruzamento, eu consigo Não consigo nada O vídeo não vai acabar hoje, não O vídeo não vai acabar ainda, não Eita, poxa, eu joguei pro meu gol Tira essa bola E tira, tira Tafarel Toma Nessa partida Não tomamos low Então isso significa que O vídeo vai continuar O vídeo vai continuar Então vamos pra próxima partida E... Falou Começando a partida E é agora Opa Já começando Mais um chute aqui Não Eu limpei Nem trisquei na bola Tira, tira, tira Eita, poxa O carro ficou doido aqui Toma Tirei O cara cruza muito forte Deixa eu pegar aqui Esse busto aqui Aproveitar E chutar pra lá de novo Meio de... Quase 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 O cruzamento Pra mim Quase que tá bom Peraí 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 que a bola tá vindo Peraí que tá vindo Não, 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 não 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 Não, não Não Fala